Bom dia, Costa Rica! Começando mais uma trip aqui nesse país que a gente sempre quis conhecer e dessa vez vai ser uma viagem um pouco diferente. Que tal nossa casinha nos próximos dias? A Costa Rica é um país muito diverso, é por isso mesmo que a gente achou que essa aqui ia ser a melhor maneira de explorar esse país, num 4x4, com a casinha já em cima, ó, pra gente poder ir parando onde a gente quiser. Agora são 7h40 da manhã, mais ou menos, vamos começar o nosso primeiro dia na Costa Rica, preparar o café da manhã e já aproveitar pra mostrar a nossa cozinha pra vocês. Vamos ali! Eu não sei que café da manhã que você vai preparar, porque a gente só tem pão e atum. Banana! Eu parei o carro na descida, ó, se eu tirar, ó, a portinha fecha. Então não dá pra comer a banana por enquanto não, deixa ela aqui. A gente está literalmente nos pés do vulcão arenal, que já foi um dia um dos 10 vulcões mais ativos do mundo inteiro. Inclusive, aqui se chama lá Fortuna, porque depois de 400 anos inativo, em 1968, o vulcão arenal começou a explodir e aí destruiu todas as cidades que estavam no lado de lá do vulcão e o lado de cá, não foi afetado em nada. Então, por isso, eles mudaram o nome da cidade, antes tinha outro nome, e eles passaram, então, a chamar aqui de lá Fortuna por ter sido um lugar afortunado. O que você faria se explodisse agora? Agora, agora eu não sei. Se eu não quis pensar na rota de fogão ontem, agora eu tô... Eu ia só passar com o meu pão com atum, agradecer a vida. Esperar e torcer pra ser mesmo aqui um lugar afortunado. E só assistir o espetáculo. Vamos comer? Bora! Foi bem simples aqui o rango, mas dá pra fazer uma coisa mais elaborada, porque a cozinha do carro é bem equipada. Vou mostrar pra vocês a cozinha, depois vou mostrar onde a gente dorme, antes da gente pegar a estrada. Aqui dentro tá cheio d'água aqui, ó. É um suporte de plástico, você pode encher depois que acabar. Aqui embaixo, já posso tirar minha banana daqui, ó. Tem uma pia que você vai usando, vai enchendo, depois você tira isso e despeja a água ali. A gente tá num campo, então, lá atrás tem um lugar que você pode usar banheiro, chuveiro e pode despejar essa água. Segundo, temos aqui os pratos, talheres, copo. Tá tudo guardado aqui dentro, tudo que a gente precisa. Aqui é a mesinha que vocês já conhecem, né? Aqui tem um... Parece que é um porta-copo, mas na verdade isso não é um porta-copo. Isso aqui é pra botar esse coador e preparar um café. Falaram que o café da Costa Rica é muito bom, então não vejo a hora de experimentar. Próxima coisa muito importante, temos aqui o nosso fogão. Tá escondidinho aqui embaixo, ó. E aí a gente liga aqui, usa um isqueiro e puh, tá pronto. Pode cozinhar sua comida aqui. Aqui do lado a gente guarda essas cadeiras que elas desmontam e ficam bem compactas pra ficar aqui dentro. Aqui dentro nós temos o que seria a nossa geladeira, que nada mais é do que um cooler. E é isso, galera. Pensa assim, ó. Geladeira, fogão, pia e o armário com as coisas pra guardar. Aqui tem alguns temperos, né? Sal, açúcar. É legal que tudo fica preso com velcro, então quando você dirige não sai. E aqui temos detergente e sabão pras mãos. É legal que tudo é eco-friendly, aqui a galera se preocupa muito com a natureza. Então eles tentam preservar ao máximo usando esses produtos aí que não agridem o meio ambiente. Agora que vocês já conheceram a cozinha, eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Olha só. É só subir essa escadinha aqui. Cara, caberiam três pessoas aqui tranquilamente. Olha só, com travesseiro pra ter uma ideia. Olha o espaço que ainda sobra dos lados. É muito grande essa cama. Tem como abrir essa janela aqui também? Tem como abrir aqui pra ver as estrelas de noite? É muito legal. E aqui do lado também, então fica bem ventilado. Curtiva caramba a caminha. Dá pra ficar aqui por dias, por semanas, se bobear até morar. Quem sabe? Se você já morou num desse aqui, fala pra gente. E no caminho do carro, olha o que aparece andando aqui no chão, cara. Eu nunca vi isso. A carinha dele chupa. Um bicho preguiça, cara. Você tem noção de como é difícil ver isso aqui assim, andando no chão, sem ser dormindo numa árvore? Muita sorte a nossa. Nossa, que bonitinho, cara. Que coisa mais linda. Eu já tinha ouvido falar que aqui na Costa Rica, você vê muita vida, né? Porque tem muita natureza, mas eu nunca imaginei que no primeiro dia a gente ia ver um bicho preguiça gigante lá no chão, subindo na árvore. Vamos deixar ela lá e vamos começar o nosso dia. Estava dirigindo aqui para o nosso próximo destino e olha isso. Tem muito com a ti. Vai embora, cara. Por que você está parado aí no meio da rua? Se você vier para a Costa Rica, respeitem as leis de trânsito, porque aqui eles mandam andar devagar, não é à toa. Tem muito animal na estrada. Estamos aqui descendo 509 degraus que vão nos levar até a Cachoeira La Fortuna, que tem mais ou menos 65 metros de queda da água. Imagina que lindo, no meio de uma florestona aqui. A entrada do parque é 18 dólares por pessoa, tem toda a estrutura lá em cima, banheiro, restaurante, tem um orquidário aqui dentro também. E eu já estou ouvindo o barulho da água, ó. Vamos ali que eu estou doida para chegar na água, deve ser lindo. Já estou com calor na descida, imagina para subir depois, ferrou. Depois de conhecer essa cachoeira maravilhosa, a gente já estava no carro, seguindo o nosso caminho para o Rio Celeste, que era a nossa próxima parada aqui. E aí a gente descobriu que por conta do vulcão gigante que tem aqui, existem dezenas e dezenas de piscinas naturais de águas quentes, que vêm do centro da terra já aquecidas, para você ficar relaxando e curtindo. Aí a gente foi dar uma pesquisada na internet, e viu que a Tabacom Thermal parecia ser assim, uma das mais lindas. Então antes de seguir viagem, a gente decidiu parar aqui. Vamos conhecer tudo agora, e óbvio mostrar para vocês, vamos lá. e óbvio mostrar para vocês, vamos lá. Se você está se animando de vir aqui para Costa Rica, já prepara seu fôlego, porque a gente está aqui suando a camisa, e queimando a panturrilha, para dar conta de fazer todas essas trilhas que tem aqui, para conhecer essa natureza. E agora a gente está em um lugar que falaram que a gente não podia perder. Nossa, eu estou sem fôlego. Que é a catarata... Rio Celeste. Rio Celeste. Falaram que era imperdível, então a gente está indo lá conferir, e vocês vêm com a gente. Vamos lá, 20 minutinhos de trilha, valendo! O valor para entrar aqui no parque é de 12 dólares por pessoa, mais 4 dólares para o estacionamento. Então já anota aí, vem com dinheiro separado, e vamos lá conhecer essa cachoeira, que eu já estou louco para chegar ali. Vocês não têm ideia, dá uma olhadinha aqui de leve. Nu! Bora lá! Vamos lá! Depois de duas horas dirigindo em direção ao litoral, chegamos. Muito louco, né? Pensar que duas horas atrás a gente estava no meio de uma floresta, aquela cachoeira, aquele rio azul, e de repente esse mar... Que visual, sério, está muito lindo. Vamos fazer um drone ali em cima? Vamos. Olha isso, gente. Olha onde a gente chegou. Primeiro mergulho na Costa Rica. Bora! 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 Se você me perguntar a mudar, eu não sei se eu posso, eu sempre vou ser quem eu sou. Nosso primeiro mergulho na Costa Rica foi meio tímido, né? Ai, sei lá, pode aparecer pela frente, né? Dá um medinho. Dá muito medo, porque não tem ninguém na praia, só nós dois e... Cara, a gente nunca mergulhou na Costa Rica, né? Então não dá pra sair nadando pro fundo. Mas super valeu pra dar um primeiro mergulho, entrar pela primeira vez no mar aqui da Costa Rica, dar um start na parte das praias aqui da nossa trip e agora vamos atrás de um lugar pra dormir, né? Começou a saga do camping, vamos ver onde a gente vai dormir hoje. Vamos lá então, antes que escureça. Ontem a gente achou esse cantinho aqui pra dormir, ó, estacionamos o carro aqui e olha onde fica a praia. Escuta o barulho. Foi assim que a gente dormiu, ouvindo o som das ondas, acordou ouvindo esse som dos pássaros, agora a gente vai preparar um café da manhã. O que a gente tem pro café da manhã de hoje? Pão com atum. De novo? De novo. É porque a gente não foi no mercado mais, né? Tão seguindo pãozinho com atum. É mesmo, a camp life, a vida no acampamento. Agora sim, bom dia. Tchau. 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 Nossa, que delícia começar o dia assim, sério. Energia maravilhosa. Mas agora vamos pegar as coisas e vamos partir, porque tem outros paraísos esperando por nós, né? Vamos lá. Música Essa praia que a gente está agora se chama Nakascolo e ela fica no Golfo do Papagaio, um golfo que tem diversas praias paradisíacas, com uma faixa azul de água cristalina que vai acompanhando todo o litoral, que é uma coisa absurda de tão linda. Sem contar com a temperatura da água aqui, é muito quentinha, muito gostosa e uma piscina, olha esse mar aqui atrás, chega a refletir o céu de tão parado que é, parece um espelho e por isso mesmo é um lugar perfeito pra fazer diversas atividades. Por aqui você pode e deve trazer essa máscara de snorkel pra dar uma mergulhada, a visibilidade é absurda, as águas são muito transparentes, é perfeito também pra pegar um caiaque, dar uma remada, pra fazer stand-up também é perfeito, aqui no canto da praia eles também alugam jet ski pra você dar um rolê, então assim, o que não falta é coisa pra fazer, mas se você também quiser ficar de boa, nada melhor do que esticar a sua canga e só passar o dia aqui tranquilo, curtindo esse visual maravilhoso. Então já anota aí mais um lugar que não pode ficar de fora no seu roteiro da Costa Rica, praias do Golfo do Papagaio e daqui a gente vai pra um lugar que é o mais esperado da viagem pelo Matheus e vocês vão entender agora o porquê, vamos lá! A gente saiu da praia de Nacascolo e foi dirigindo duas horas pro sul até chegar na praia de Tamarindo, que é uma praia muito linda, tem um rio que chega na praia, ela é gigantesca, mas a gente resolveu não ficar lá porque é uma praia muito turística, mas uma das mais famosas aqui da Costa Rica. E aí a gente mandou uma mensagem pra dona da empresa que a gente alugou esse carro, da Puravan, e perguntou pra ela, tem algum lugar mais roots por aqui que role onda e que seja bem local, que tenha pouco turista, que a gente tá buscando mais isso, né? Ela falou assim, a 20 minutos de distância de Tamarindo tem uma praia que é exatamente do jeito que você tá querendo, lá rola onda, tem pouco turista, ela é paradisíaca, só tem um restaurante na areia e mais nada, a praia inteira é deserto. Viemos pra cá, praia de Avelhanas e vimos uma placa de camping na estrada quando a gente entrou, esse camping dava de frente pra praia, na verdade não é um camping com estrutura de camping, é o quintal de uma casa de um cara que mora aqui no local e aluga o quintal dele pra galera acampar. A casa dele fica ali, o carro dele tá estacionado aqui e o nosso carro tá estacionado aqui. A cozinha vocês já conhecem, o quarto também que a gente mostrou no início do vídeo e aqui tá sendo a nossa sala, mano, acabou de almoçar, tava bom rango. Nossa, eu tava quase estilando aqui, que pós-almoço de respeito é esse, mano? Olha isso, gente. O cardápio foi lentilha, macarrão e ovo, como sempre, né? O ovo tá todo dia, o macarrão também tá todo dia, a lentilha que entrou agora no cardápio, eu acho. O mesmo cardápio do café da manhã, o da janta e o do almoço, é lentilha, macarrão, o ovo, atum e aí a gente vai variando, às vezes cozido, às vezes frito, às vezes é pão com ovo, às vezes é pão com lentilha, lentilha com macarrão, dá pra fazer várias combinações. Macarrão com pão, macarrão com pão, a gente não chegou ainda nesse nível não. A ideia era ficar uma noite só aqui e seguir pro sul, né? Seguir dirigindo em direção ao sul, mas como que vai embora desse lugar, gente? Olha isso aqui. Vou captar algumas coisas, vou tentar fazer um clipe pra vocês entenderem um pouco melhor da vibe dessa praia. Eu tenho certeza que se um dia vocês vierem pra Costa Rica, vocês vão querer conhecer esse lugar e vão ficar apaixonados igual a gente tá ficando. Tchau! 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 No limite da bateria. No limite da loucura. Vocês também ficam assim quando vocês vão com drones? Nunca caí, mas é sempre um alívio quando eu consigo pousar com sucesso. Nós já passamos por boas aventuras, mas nunca teve um acidente real. Só fortes emoções. Gente, da praia para o quarto, olha só! E que quarto, que a gente chegou! Além da piscina que tem ali do hotel, que é pra todos os hóspedes, dentro do nosso quarto ainda tem uma piscina só pra gente aqui, olha que delícia. E também duas espreguiçadeiras só pra gente, e aqui esse camão gigantesco. Maravilhoso, se vê que na barraca também tava maravilhoso, né, mas essa cama aqui, meu Deus do céu, é muito boa. Muito engraçado, eu tava assistindo a gente mais cedo no computador, os vídeos que a gente gravou, e sério, olha meu cabelo como tava. Matheus Raiz, agora Matheus Nutella, o cabelinho. Tá até liso, ó. Tô até achando estranho, vou ficar de boa, né. Acabou de passar uma família de mais de 20 macacos aqui na frente, com um tempão passando macacos sem parar. Esse contato com a natureza aqui da Costa Rica é uma coisa muito incrível, um dos pontos altos da viagem, sem dúvidas. A gente acorda, faz nosso café, fica só vendo esse visu aqui, nossa, bom demais. Todo dia a gente tá acordando com a luz entrando no quarto, aí você olha esse marzão, esse visu aqui na frente, muito incrível. Mas vamos lá, vamos contar aqui pra vocês algumas curiosidades da Costa Rica. Eu até anotei algumas coisas que a gente foi descobrindo ao longo da viagem no celular, porque eu precisava passar essas informações pra vocês, porque foram coisas que fizeram a gente se apaixonar ainda mais pela Costa Rica. O país tem várias ideologias e várias coisas que, nossa, olha só. Tudo que você vê por todos os lados é eco-friendly, sabe? Sabão, shampoo, essas coisas que não atingem o meio ambiente. Alimentação, né, várias opções por todos os lados, até cidadezinha assim, restaurante beira de estrada. Opção orgânica, opção vegetariana. A caixa de animais é estritamente proibida. Não é permitido derrubar nenhuma árvore sequer. É, é lei do país, por isso que todos os lados é tudo tão verde, é só árvore. Em breve todos os zoológicos vão ser fechados, isso é muito bom. Gente, não tem exército na Costa Rica, isso é muito louco de pensar. O povo daqui se orgulha pra caramba que eles substituíram as bases militares por escolas pra terem mais professores do que soldados. Olha, né, que... Que exemplo, né? Que exemplo, né? Quem não deve não teme, meu amigo. Verdade, a gente ficou conversando sobre isso. Mas é isso, alguém atacar, mas quem não deve não teme, sabe? Ninguém vai querer atacar um país... Quer dizer... Às vezes vai, né? É, não sei. Não sei, mas quem não deve não teme. Mas se atacar, eu vou atacar de volta. Não façam mal pra Costa Rica. Se atacar, o mundo se une e ataca quem tá atacando a Costa Rica. Até 2021, o país pretende levar a zero a emissão de qualquer tipo de gás poluente. Então, não são coisas que às vezes parecem ser tão distantes, né, da realidade. Aí a gente vem, faz uma viagem dessas e descobre que é possível, que tem lugares que já vivem essa realidade. Imagina o mundo inteiro se fosse assim como a Costa Rica, como ia ser um lugar melhor, cara. Mas é isso, né? A gente não pode perder a fé, apesar de tudo estar indo meio mal. A gente ainda vê que tem alguns exemplos que nos fazem acreditar que tudo pode melhorar, né? Então, vamos seguir esses exemplos aí e continuar confiando. Um dia a gente chega lá. Inclusive, se você puder fazer isso quando for à praia, leva uma sacolinha e faça pelos outros, já que eles não fazem, sabe? Vai catando os lixinhos. Cada plásticozinho pode tirar a vida aí de milhares de espécies, de milhares de animais. Então, vamos fazer a nossa parte, que a gente pode sim mudar isso. Começa em nós. É o macaco. Caramba! Deu pra ouvir, será? Acho que não, porque o microfone tá pra cá. Pera aí, macaco. Estamos tentando gravar... Tá trabalhando. Estamos tentando gravar aqui, pô, no finalzinho. Essa viagem a gente conseguiu viajar bastante, mas ainda assim tem muito pra conhecer. Então, o que você viu aí, eu acho que não é nem um décimo da Costa Rica, que é um país muito rico. Espero que com esse vídeo a gente tenha conseguido levar até vocês um pouco dessa energia que a gente sentiu aqui nesses dias. E espero que ela siga com a gente aí pra todo sempre, porque foi demais, né, Momi? Foi demais, cara. Tô triste de ir embora, mas muito feliz também de ter vindo. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, em mais essa trip. Se você não nos acompanha no Insta, segue lá, o We Love. A gente mostra muito mais, eu acho, nos stories, porque lá não tem edição, lá é o dia-a-dia, praticamente ao vivo, é na hora. E se você não acompanha o canal da Sub, se liga por lá também, porque a gente fez um vídeo dessa viagem listando vários motivos pelos quais você deve vir conhecer a Costa Rica. E tem vários outros vídeos de outros destinos nossos por lá também. Combinado aqui de você deixar aquele like se você gostou, se você não gostou, não deixa deslike. Não fala nada. Pode deixar deslike também, que é bom pra gente saber, né? E deixa o seu comentário aqui pra gente também, o que vocês acharam do vídeo, qual destino vocês querem ver por aqui, porque agora a gente tem uma próxima viagem em aberto. Então estamos super abertos às sugestões, pra onde vocês acham que a gente deve ir agora, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, meu amor de Deus! Beijo! Pura Vida! Valeu! Não foi combinado, hein? Não foi. Valeu, galera! Pura Vida! Fui! Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto